3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 a a Algumas duas 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 uma duas 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 uma duas 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 Só que o рыbo e o passado perdeu o mundo O General bateu na ala deJu O General mandou bater o strength O Reino paga, nós não buscamos O General mandou ficar de pé Agora terá o mão de tudo no cão O carумado vem fazer o talento Só que seis vezes atrás Oоки está feliz da grande ala mala Ouary cance está feliz da laurel Um, dois, três, quatro, quatro, três, dois, um Eu sou da vida, me volta da noite Eu sou de todos, o General Jesus Porque eu sou do que me deixa aqui Você é comigo, eu sou da Deus Manda o voltar pra frente sã com um doce e espada, bata, 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 asmaelos... Manda o ver pra direita, um doce e espada, manda um doce e espada, mandou em trás esquerda! O general mandou bater as mãos, o general mandou bater as mãos, o general mandou bater as mãos, Um, dois, três, mentirão Aó, um, dois, três, mentirão Um, dois, três, quatro.